Senhores, senhoras deputadas, convidados, alunos, professores, ex-alunos, funcionários. Enfim, eu quero tentar ser objetivo por causa da hora, e eu acho que numa audiência pública o mais importante é o parlamentar ouvir. Porque na hora do voto, é importante que essa é a grande valia da audiência pública. Pena que o governo não utiliza disso na hora de mandar mensagem para cá, porque a mensagem enviada pelo governo no que diz respeito ao Capio Erja é uma vergonha, de dar vergonha à lei, e por mais que eu não faça parte desse governo, ainda bem, mas eles copiaram a mensagem. Então, só para aliviar o pânico dos alunos, quando eles botam lá o ingresso do ensino médio, é porque é um projeto que eles copiaram no projeto da Faietec, onde o ingresso... Então, eles copiaram, eles pegaram o mesmo texto e o botaram lá sem ler, sem nenhum debate, enfim. Deveriam, minimamente, retirar o projeto, fazer uma audiência, porque o Poder Executivo pode e deve fazer audiência, mas nunca faz, sequer participa, para enviar para cá um projeto que pudesse ser mais realista. Mas não fizeram isso. Enfim, será aprovado um substitutivo. Acho que aí é que a gente tem que... Viu, deputados? Acho que é aí que a gente tem que se debruçar. Certamente vai ser apresentado o substitutivo e a gente tem que ir para esse substitutivo com todas as informações necessárias para a gente acertar. Tem consenso da criação da política de cotas e da manutenção da política de cotas? Tem consenso. Se esse estudo da UERJ existe, eu já ouvi falar, mas nunca vi, ninguém nunca apresentou. Seria muito bom que ele existisse e que fosse apresentado. Eu só não sei porque ele sempre é dito e nunca aparece. Seria ótimo. Eu sou um defensor da política de cotas, acho que ela é fundamental. Mas sempre tem alguém falando desse estudo da UERJ, do resultado, e esse estudo nunca... Está aqui o Guilherme também, que é... Nunca viu. Ninguém nem da UERJ, eu não conheço ninguém da UERJ que tenha dito. Eu vi esse estudo. Como muita coisa que o reitor fala, eu particularmente não acredito. Inclusive, diga-se passagem, o reitor que estava aqui, estava muito irritado no início da reunião, porque não tinha sido convidado. O que eu acho muito estranho, viu, presidente? Porque diversas vezes ele é convidado e ele não comparece. Talvez pela entrada do outono hoje isso tenha mudado. Agora, fato é, e sempre que vem, fala e vai embora. Descaracterizando a audiência pública. Fala e vai embora. Não é a primeira vez. Fala e vai embora. Tem sempre um compromisso na hora da audiência. Não acho uma boa postura. Não acho bom. Acho que a audiência pública, você tem que falar, você tem que ouvir. Você tem que ficar. Faz bem para um reitor da universidade ouvir o que as pessoas têm a falar sobre a universidade, que ele tem responsabilidade. Quando você só fala e vai embora, fragiliza e quebra todo o processo democrático. E eu quero dizer que eu discordo plenamente da concepção do reitor no que diz respeito à ideia da renda e da cota racial. São cortes distintos. Eu acho que o corte da renda é importante, mas o corte da etnia, ele não é eliminado pelo corte da renda. Ainda mais num processo histórico, porque a gente tem que ter mínimo conhecimento do Brasil. Você tem um processo de segregação de etnia que não necessariamente é substituído pelo corte de renda. Esse é um debate que tem que ser aprofundado, porque ele é muitas vezes falado de forma muito simplista. A simbologia, os significados do corte étnico, ele não é suprido unisclusivamente pela questão da renda, como também não é dos portadores. Aí a ideia é pior. Não é. A cota para os portadores, ela não se resolve com uma questão de renda. Não é. É um outro elemento, pedagógico, inclusive. Então, esse debate da cota precisa ser aprofundado, não pode ser assim. Por isso que é bom abrir uma audiência, mas ficar até o fim, porque senão, enfim, o processo está prejudicado. Sobre o tempo de cota, eu lamento dizer que nós vamos chegar aqui, qual é o prazo? 2018? E vamos ter que prorrogar. E vamos ter que prorrogar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque é só olhar para o que acontece com as escolas públicas hoje, da rede. Ou alguém tem dúvida que a gente não caminha para um processo de superação da política de cotas. Pelo contrário, a gente caminha pela reafirmação de uma política cada vez maior de cotas. Nesse momento, o governador está na faculdade de BMEC falando sobre o Rio de Janeiro. Faz sentido. A gente está aqui debatendo a UERJ, com o orçamento que tem, com as dificuldades que tem, e diante da novela do Jorge, em primeiro lugar, no dia ele falou que ia cortar, ia fazer economia, era com pagamento de merenda e de bolsa. Diga-se de passagem. Mas ele está lá no IBMEC falando sobre o Rio de Janeiro. Enfim, vamos falar do que presta. E outra coisa, quando... Eu concordo com o presidente da objetividade que a gente tem que ter. O projeto fala sobre o sistema de cotas. Ok. Mas quando os alunos, professores e funcionários, falam das condições físicas, isso está diretamente relacionado, Conte, à questão das cotas. Porque, por exemplo, qual é a relação que a gente pode... Cota para deficiente físico. Nas condições físicas que tem a escola hoje, tem uma limitação concreta. Ou não tem? Muitas vezes você estabelece a cota e o aluno não tem como estudar, dependendo da condição física que aquela escola ofereça. Não é? O texto gerou os 5% para a deficiência. Nem quis discutir. O texto nem cita. Não sei se vocês sabem disso. O texto nem cita. Então, é fundamental retomar o debate das condições físicas da escola. Do prédio de origem. Enfim, isso é decisivo. Até para que a política de cotas possa ser implementada. Não é um debate isolado. Não é um debate separado esse. Enfim, só quero deixar esse ponto. E, por fim, a gente tem uma emenda. Eu quero falar da fala da Maria Luísa. É Maria Luísa, não é? que isso tem que ser aprofundado antes do substitutivo e antes do voto. Você tem toda a razão de que esse não é um debate fácil, simples. E eu quero ouvir, já que a palavra volta agora para a direção, eu quero ouvir qual é a concepção no que diz respeito a esse percentual para funcionários, filhos de funcionários e professores. Aí, em 50%, tem uma emenda nossa, inclusive, que fala, que mantém ao CAP, a determinação desse percentual. Não fala em 50%. Não diz que o... A emenda não diz que é de 50%. A emenda diz que está atribuído. Mas, enfim, se vai se manter, se não vai se manter, eu acho que esse é um debate que a gente tem que aprofundar antes de votar qualquer substitutivo. Porque não é um debate simples. Você tem toda a razão na preocupação e na crítica, porque, enfim, a gente está propondo sorteio, porque, sem dúvida alguma, o sorteio é um instrumento mais democrático de qualquer política, de acesso que você possa garantir. Essa é uma posição nossa bastante consolidada. E acho que a casa não terá retrocesso no que diz respeito à questão das cotas. Acho que o que predomina na casa hoje, isso está amadurecido, tem aquelas vozes mais fascistas, mas são minoritárias, e ainda bem, pelo menos nesse ponto. Então, acho que isso não é problema. Mas acho que a gente tem que aperfeiçoar, tanto na questão do sorteio, quanto no debate sobre esse percentual que diz respeito a filhos de funcionários e professores, que é um ponto a ser debatido. Claro, não tem que fugir de nenhum debate aqui antes da votação do substitutivo. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Inês Pandeló. Obrigado. Obrigado. Obrigado.